Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, quinta-feira, dia 24. O que esperar dessa quinta-feira? Estava aguardando? Lembrando a você que no final do vídeo tem mensagem complementar, não perde não! E aproveita e já se inscreve no canal aí para você participar dos nossos sorteios de consultas e trabalhos espirituais. Tá bom? Vamos lá, morecos e morecos, um beijinho aí no coração de cada um de vocês. Vem comigo, Ariane e Ariana. Ares. A morecos de Ares, olha só, aqui vem uma energia, né, de um comunicado que vai fazer com que você, né, é como se fosse uma resposta que você já está aguardando algum tempo, um resultado, pode ser resultado de exame, pode ser resposta de trabalho, de entrevista ou até mesmo de processo, tá? O Ogum vem falando aqui do andamento, né, da continuidade de tudo que estava parado. Aqui eu vejo vocês, né, esperando e nessa quinta-feira você podendo ter aí essa notificação importante, tá bom? No final do vídeo tem mensagem para vocês, tá? Aqui fala também de assinatura de papéis, fala também que alguma situação em que você irá descobrir que vai fazer com que você mude de opinião, com que você decida algo, você descobre algo ou estuda algo de uma forma que você vai abrir mão de uma determinada situação para prosseguir a vida. Sabe quando algo te tira o sono, te tira o sossego? Parece que você vai se livrar disso, tá? Parece que você realmente está decidido, decidida a se livrar disso. Aqui, uma energia, né, de estabilidade, teu financeiro vai dar uma melhorada, que me dá uma estabilidade na tua área financeira. Só evite contar pros outros, né, como anda a sua vida de modo geral, porque isso pode atrapalhar. Então, vamos lá. Salve, seu Zé, salve a malandragem. E veio, ó. E você chega fácil aonde você quer. É só não desistir, persista, porque aonde você quer chegar, você vai conseguir. Você vai conseguir se autorealizar, se definir aí. Aqui, a carta da ladeira, ela fala, né, que apesar da dificuldade, você vai conseguir o que quer. Você vai conseguir o que quer. Beijinho aí pra vocês. Vamos lá pra touro. Taurino, taurina. Taurino, taurina, veio aqui com a energia. A espiritualidade quer te mostrar algo. É como se ela quisesse colocar algo aí diante dos seus olhos, diante do seu nariz, pra que você entenda, ou pra que você saiba definir quem é bom e quem é ruim. É numa situação que as máscaras caem, que as pessoas realmente se mostram descobertas. Parece que a espiritualidade quer que você veja isso, tá? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Aqui tem possibilidades de mudança, tá? Mudança de casa, mudança de cidade. Tem uma mudança realmente aí, bem considerável. A parte da saúde requer alguns cuidados, tá? Dores no estômago, né, dores na parte ventre. As mulheres aí com altas cólicas. Olha, não deixa isso passar batido, não. A carta da gravidez também veio, tá? Aumento de família aqui. E aqui veio uma energia da espiritualidade te dando uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade no setor de trabalho, que pode ser você sendo bem visto, bem vista, e podendo até ter uma promoção, um melhor lugar aí na parte de trabalho. E quem tá com alguns projetos aí a serem liberados, estudados, tem tudo pra dar certo, viu? Salve o seu Zé, salve a malandragem. Vai devagar, vai devagar, tá? Observa mais, observa o comportamento das pessoas, observa realmente aí a energia das pessoas ao seu redor, né? Se elas são verdadeiras com você, você vai sentir. Se não, também você vai sentir. E é quando você sente que as pessoas não são verdadeiras, o melhor é se afastar antes de um dano maior. Tá bom? Galerinha de gêmeos. Geminiano, geminiana. Esse ar-condicionado tá ligado? Não, né? Não. Então é o ar-condicionado do céu, que tá frio. Geminiano, geminiana. Aqui veio a intuição. Sua intuição vai tá muito, muito aflorada. E detalhe, deixa eu te falar uma coisa. Parece que vocês vão sentir um cansaço, um desânimo. Mas aí eu vou falar pra você o que que é. Isso se dá por energias que estão chegando aí, tá? Pode ser energias propriamente suas ou de alguém da tua casa. Que tá pesando o ar. Tá pesando o ambiente, tá? Tem alguém dentro da tua casa que não tá com energia muito legal, não. Parece que a pessoa vai pra rua e volta com energia pesada e pode deixar essa rígima dentro de casa, viu? Isso pode atrapalhar sim a longo prazo. Eu tô avisando. Isso pode atrapalhar. Precisa ter um filho, ter um marido, um companheiro que sai na rua, vai a algum lugar. O lugar lá não é muito essas coisas e já volta sobrecarregado. Você vai perceber isso dentro de casa. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Na parte amorosa, que fala de encontros, de reconciliação. Aqui fala de trocas, de cumplicidade. De reciprocidade. Gente, que relacionamento é reciprocidade? Ninguém ama sozinho. Vamos combinar. Aqui fala, ó. Infelizmente, eu vi uma energia aqui não muito legal. Pra quem tá desconfiado que tá grávida, eu tô vendo até perda de bebê. Pra quem tá desconfiado que tá grávida. Pra quem tá grávida e tem certeza, vá ao médico, acompanha direitinho, tá? Sim, sim. Ou até mesmo uma notícia de perda na família. Tá? Referente à parte neonatal. De bebês, abortos. Tá bom? Isso é meio chatinho, né? De se dar. Mas aqui fala também sobre uma energia aonde você não está aceitando um corte no relacionamento. E parece que vai fazer com que você meta o pé pelas mãos. A pessoa se separou de você, mas parece que você não tá aceitando. E você vai meter o pé pelas mãos indo atrás dessa pessoa. Vou logo te dizer que isso não é um bom... Isso não é legal, não. Isso não é bom, não. Não é um bom negócio, não. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Aqui fala, ó. Evitar contar seus assuntos ainda é a melhor forma de você obter êxito nos seus negócios e na sua vida. Acho que se você ainda não reparou... Lembra que eu falei pra vocês que tem gente dentro de casa sugando a energia de vocês? Tem que prestar atenção se as pessoas de dentro da tua casa não andam falando da vida de vocês fora, hein? Se liga aí, tá? Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana. Dinheiro chegando, gente. Prosperidade, dinheiro que você tava com dificuldades pra receber. Podendo ter aí um feedback muito positivo até da justiça, tá? Hum... Aqui fala de dinheiro, de entrada de dinheiro, de realizações. Fala de sucesso. Fala aí de conquistas. Desculpa, gente. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Aqui fala da sua preocupação nos relacionamentos que estão em desgaste. Relacionamento é em desgaste mesmo. E você tem que cuidar. Cuida, meu filho e minha filha, desse relacionamento aqui. Sabe? Não deixa frouxo, não. Esse relacionamento está sendo sugado, desgastado. E você não tá se percebendo disso? Quando for abrir os olhos, já é tarde. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Você tá vendo que o relacionamento não tá andando bem nas pernas? Ó, aqui tá falando que alguém quer entrar nesse relacionamento pra acabar com ele. Já tem alguém trabalhando em prol do fim desse relacionamento de vocês. Ah, meu marido, é casado. Não interessa. Tem alguém trabalhando em prol do relacionamento de vocês. Pra tá desse jeito que eu tô vendo aqui. Desgaste total. Acorda. Acorda você. Tá? Pra quem tá esperando amor novo, cuidado com quem você vai se envolver. Você não conhece muito essa pessoa. E essa pessoa aqui, ó. Ela não tá jogando certinho com você, não. Ela tem uma pendência fora, hein. Aí depois que você se envolver, no final do vídeo tem mensagem. Aí você descobre que a pessoa, né? Tem outra. Tem rolo. Ai, ai. A parte da saúde aqui exige cuidados. O Céus já tá falando aqui, ó. Cuidado com os excessos. Açúcar alto. Pico de pressão. Tá? Gordura. Colesterol. Aí a gente pensa que não é nada. Aí depois quando a gente para, a gente vê o estrago que fez. Você tá se excedendo na alimentação, é isso? Ai, ai, ai. Leão. Leão, leão, leão. Ei, leão. Relacionamento, ó. Muita interferência nesse relacionamento de vocês. Fique atento. Tô vendo vocês até se distanciarem um pouco. Tem mimimi, titi. Tem opinião em cima do relacionamento de vocês. Esse relacionamento está fadado, né? A dar uma travada, infelizmente. Tá bom? Porque aqui parece que você vai saber de coisas que realmente vai levantar. Vai te colocar uma pulga atrás da orelha. No final do vídeo tem recado pra vocês. Ó, tem interferência. Vai passar, vai passar. Tá? Mas assim, procura saber a real verdade. Porque você ficar num relacionamento não confiando na pessoa também é complicado. Tá bom? Cuidado com o que posta em redes sociais. Isso pode ser usado depois contra você. Alguém malicioso. Mas eu vejo bastante interferência aqui. Tá? De pessoas de fora no teu relacionamento. Pode ser até casado. Pode ser interferência da família. Aqui eu vejo alguém chegando novo pra tua vida depois de um baque. É como se você estivesse ainda se recuperando de uma perda emocional. E aí alguém entrasse pra fazer a diferença. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Salve o seu Zé. Trabalha a tua mente. Tá? Daquela história de que o pra sempre sempre acaba. Nada é pra sempre. Pra sempre sempre acaba. E aí parece que você não sabe trabalhar bem com isso. Você não sabe trabalhar com isso. Você não sabe lidar com a perda. E eu digo perda emocional. É até perda física. Você não sabe lidar. Perda por morte. É muito complicado isso aí. Na cabecinha de vocês. Comece a trabalhar isso. Porque você vai precisar. Tá? Não digo de morte física não. Mas eu digo de morte emocional. Um relacionamento realmente podendo ser desfeito. Porque a pessoa, ela não é boa pra você. Não tá sendo honesta com você. Só pra alguns a tiragem, viu gente? Vamos lá, galerinha de virgem. A inveja tá se sobrepondo aqui no jogo de vocês. Tem gente com inveja. Tem gente querendo realmente aí, né? Ultrapassar fronteiras. No quesito, quero passar na tua frente. Quero fazer algo pra te prejudicar pra você não caminhar. Principalmente no trabalho. Cuidado. Você está incomodando no trabalho. Tá? E isso tá levantando aí a fúria de alguém. Você tá adquirindo respeito dos teus superiores. E isso tá incomodando realmente. Alguém no trabalho vai até te tratar de forma diferente. Tá bom? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E aqui fala também de uma pessoa se afastando de você. Ela tá sendo bloqueada por uma história que contaram de você. A respeito de você pra essa pessoa. E essa pessoa se afasta. Ah, realmente. Uma pessoa muito perversa. Inventando história de você pra alguém. Tudo bem que pode até ter verdade nessa história. Mas essa pessoa está exagerando. Ela tá queimando o teu filme. De uma maneira assim muito... Muito má. Tá bom? E essa é uma dificuldade. Falsos amigos, então... Não revele seus segredos a ninguém. Nem seus projetos. É uma fase que você vai ter que guardar tudo pra si. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Salve o seu Zé. Salve a malandragem. Veio, ó. Uma comemoração. Que pode ser o reconhecimento no trabalho. Que pode ser até o ganho de um presente. Alguém te presenteando com algo. Eu vejo você comemorando por um motivo. Beijinho. Libriano, Libriano. Oi, Libriano, Libriana. Tudo bem? Libra, aqui vem uma energia de colheita pra você. De bênçãos. Algo que você estava esperando podendo chegar por agora, tá? Você estava esperando alguma coisa, né? Que poderia mudar todo... Fazer todo um diferencial. E chega agora aí pra vocês. Tá? De bênçãos. Fala de cura. Fala aí da necessidade também de vocês fazerem um banho de limpeza, né? De descarrego. Dar uma descarregada nessas energias que vocês já vêm se arrastando aí com ela há muito tempo. No final do vídeo tem mensagem, tá? Oportunidade, porta de trabalho também. Abertura de porta de trabalho. Sua intuição vai estar muito aclarada e você vai ter muitos sonhos. E você vai ficar meio encabulado com os seus sonhos, né? Esses sonhos mexem com você. Impressionante como mexe. É porque você quer tentar descobrir. É o porquê. É o porquê. É o porquê tá sonhando assim. Aqui, gente... É... Uma energia... É... Má... No sentido de... Alguém quer tentar te prejudicar, mas a espiritualidade tá cortando essa pessoa. Fazendo com que a máscara dessa pessoa caia. E aí essa pessoa não vai conseguir te prejudicar. Muito pelo contrário. Ela vai se auto prejudicar. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Aqui, tá falando, né? De você sendo convidado pra uma festividade. Pra um evento. Né? Pra uma descontração. É uma data comemorativa. Um evento, um aniversário, um casamento. Enfim, uma festa, uma resenha. Aqui fala que você pode ser convidado. E parece que vai ser muito bom. Tá? Vamos lá, galerinha de escorpião. Oi, escorpião. Escorpião tá muito desconfiado das coisas. É parece assim. Escorpião tá na expectativa. Tem bons pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, pode ser opinião com relação a uma pessoa ou uma situação. Ao mesmo tempo que você se alegra com a situação, a sua cabeça enche-se de questionamentos e de perguntas. Né? Mas a gente é assim. É sempre com o pé atrás. E tem que ficar dessa forma. Criar muita expectativa pra depois tomar um tombo. Vai machucar, né? Então, você, como um bom escorpião, vai ficar aí, né? Sempre à espreita. Né? Não colocando toda a sua confiança numa situação. Parte familiar. Parece que você tá preocupado com alguém de casa. Com algum componente aí da família. No final do vídeo, tem mensagem pra vocês. Ah, não adianta, gente. Alguém quer usar de lealdade com você? Quer usar de esperteza. Cuidado com falsas propostas. Com falsas promessas, tá? No sentido financeiro, as coisas caminhando aí, fluindo. Né? Como tem que fluir. Tirando você aí do aperto. Algum fala aí, né? Da fluidez e tirando você do aperto. Alguém pode te pedir desculpas, tá? Se desculpar por um comportamento. E realização de desejos. Até o fim do dia, você tendo uma notícia muito boa. Vou esperar também. Salve o seu Zé, salve a malambragem e veio. Gente, não vibra na escassez, não. Mesmo que você não tenha lá muita coisa pra se dividir, alguém... Quando eu falo alguém precisar da sua ajuda e você ajudar, você pode até estar passando na rua, né? Igual aconteceu comigo ontem. Eu passando na rua, né? Eu tava de carro e eu vi um pai com duas crianças, né? Uma placa na mão, por favor, me ajude. Com duas crianças. As crianças bem limpinhas, bem conservadas, bem arrumadinhas. O pai, o que eu senti foi o desespero e não deu nem pra eu parar, né? Porque a gente tava num fluxo contínuo de carros e não deu pra eu parar. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu olhei pra aquele pai e eu vi ali o desespero. O desespero daquele pai. Então, por mais que você não tenha muito, tá? Ajude. Às vezes, na rua, você andando, alguém precisa de um auxílio, né? Não se negue, não. Você mesmo sabe avaliar se essa pessoa tá sendo verdadeira ou não. Tá? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Se agita. Sagitariano, sagitariana. Dificuldades no relacionamento aí, tá? Parece que as coisas deram uma travadinha, alguns problemas chegaram, algumas divergências. Mas vocês vão se ajustar. Tranquiliza, tá? Na parte de trabalho, depois de muito tempo. Desculpa, gente. Eu não dormi essa noite. Me perdoem. Tá? Depois de um grande tempo aí, sem estar na área de trabalho. Eu vejo vocês conseguindo aí, uma oportunidade de trabalho. Realmente, ó. Espiritualidade dando pra vocês uma oportunidade de trabalho. Reconhecimento também pra quem tá trabalhando. Reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Caminhos abertos, ó. Bençãos, prosperidades. Ó, pensa, não pensa no que já passou, não. Não deixa coisas do passado vir trazer pra você, né, uma situação ruim. Uma situação que faça com que você ainda sofra por alguma coisa que já passou. Esse tipo de sentimento, ele deve ser evitado. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Salve o seu Zé, salve a malantragem. Espírito opressor. O espírito opressor, de repente, tá lá. E você vai buscar. Como? Indo fazer uma visitinha lá. Em situações que foram mega, hiper desagradáveis pra vocês. Pra que que você tá fazendo isso? Tá? Caçando chifre na cabeça de cavalo. E pra você que tem um relacionamento aí, tóxico, opressor. Tem que sair disso. Essa pessoa, nossa, essa pessoa tem que ser neutralizada, tá? Pra não fazer mais isso com você. E nem você se permitir se deixar passar por isso. No final do vídeo tem mensagem. Caprica. Capricorniano, capricorniana. E capricorniano, de um lado cobra, do outro rinoceronte. Por qual caminho, hein? Minha filha, meu filho. Pelo amor de Deus. Se você tá pra decidir entre uma situação, eu te peço de verdade. Qualquer situação que você vai tomar agora, vai ser ruim. Melhor você não tomar nenhum tipo de decisão agora. Vai fazer nenhum tipo de escolha agora. Aqui parece que assim, como é que eu vou te explicar? Se você for pro lado de alguém, esse alguém parece que não tá sendo honesto com você. Se você decidir ir pro lado de uma outra pessoa, essa pessoa também não tá sendo honesta. Não é uma pessoa boa. Nossa, o que que é isso? Por que que a espiritualidade me deu dessa forma? Não sei. Só sei que no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Cuidado com as suas escolhas. Qualquer escolha sendo feita no dia de hoje não será boa. Escolhe ficar quieto e observar. Aqui falo de uma notificação, assinatura de papéis, depois de muito sacrifício e vitória. Que pode ser de processo, que pode ser uma resposta, que pode ser uma viagem, uma mudança de país, ou de estado. Você consegue realmente obter aquele resultado esperado. Aqui fala da dificuldade, mas fala da tua perseverança e você perseverando, que não é de agora que você tá perseverando em conseguir essa situação aí pra si. Agora você tendo a oportunidade de conseguir. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Aqui vem a... É o que eu tô falando, você tem que jogar. Como eu vi ali aquela energia das decisões que não seriam boas sendo tomadas a qualquer momento, vou te pedir de verdade. Avalia as duas situações ou... ou... não se manifestem ou não tomem partido de ninguém no dia de hoje. Tá? Porque ninguém tá certo nessa história. Vamos lá? Aquário? Aquário, no final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Aquariana, aquariana, uma pessoa nova chegando, só que você não tá deixando. você tá tão focada no passado ainda que você tá perdendo a oportunidade de visualizar uma pessoa boa chegando aí na tua vida. Você tá bloqueada, gente. A pessoa quer chegar, a bênção quer chegar, mas parece que você tá tão absorta em outra situação que já tirou tanto de você. Nossa, você querer sofrer, né? Não. Se liberte e se libere pra o novo. Tá? Aqui uma discussão, briga por causa de dinheiro, estabilidade emocional, cabeça tomodoada pode fazer com que você tenha tendência a tirar conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas da maneira que você está com a cabeça que você está. ter alguém querendo entrar, energia de rival, entrar na tua família, entrar na tua história e fazer a ruaça, tá? A carta da raposa da rival veio. Principalmente pra você que já teve problema com rival antes nesse relacionamento, você corre um grande risco de ter de novo. Qualquer coisa, marca sua consulta, tá? Salve, seu Zé. Ogum, a tua fé não pode faltar. Receita do dia, fé. Fé, fé. Dez vezes ao dia. Tua fé não pode te abandonar. Uma vida sem fé não tem sentido. Tá bom? Então tá. No final do vídeo tem mensagem. E agora vamos para peixes. Peixinho, querido. Vejo, 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 vejo. Energia de reconciliação e briga. Quer dizer, a pessoa se reconcilia e briga depois. que coisa, não? Ah, meu Deus do céu. Mas aí a briga não é pra terminar, não. Mas aí já começa mal. Uma reconciliação que começa mal por conta da briga. De novo. Nossa. No final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Fala de reconciliação, mas fala de briga de novo. Isso não é legal. A parte do dinheiro aqui fala, né? Que você pode, sim, ganhar valores consideráveis, ter aumento de salário, mas tem alguém de olho em você. Tem alguém aí que realmente torce pra que dê tudo errado pra você. Ô cobra, caninão, né? Essa aqui que eu vi. Aqui tá falando que é pra você limpar todos os sentimentos ruins do seu coração pra que se consiga realizar um desejo. Uma vontade. Para que se realize algo na tua vida, você tem que deixar pra trás sentimentos ruins e liberar o perdão. Ok? Aqui fala também de viagens, possibilidades de viagem, sucesso. E tem energia de reconciliação aí pra vocês. Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Veio, ó. Amor novo, se você se permitir, reconciliação veio porque tem sentimentos, mas eu quero que vocês fiquem muito atentos às energias ao redor de você. Às vezes você foca tanto em uma coisa e esquece de olhar ao teu redor porque tá focado em algo. Você tem que ser observador e sente nela sempre. Viu? Vem comigo que tem mensagem. Olá, olá, meus amores. Vamos de energia complementar? Você pode escolher mais de uma energia, deixa a espiritualidade falar com você. Eu tenho certeza absoluta que vai realmente fazer a diferença. Energia de número 1, energia azul. Energia de número 2, energia verde. Energia de número 3, energia amarela. Eu já escolhi a minha energia, tá? Energia azul, energia de número 1. A roda, ô carta linda, gente. Arcanjo Miguel, Arcanjo Maior. Momento de mudança positiva. Uma situação avança repentinamente. A sorte está do seu lado. O que é que... Simplificando. Tudo já deu certo. Tem prosperidade, tem acontecimentos importantes que vai fazer toda a diferença. Se alguma coisa poderia dar errado, já não vai dar mais. Que carta linda. Eu não escolhi essa não, mas antes tivesse, né? Mas é como tem que ser. Então a carta da roda fala dessas energias de mudanças muito positivas aí pra vocês, de acontecimentos muito rápidos. E quando eu falo de acontecimentos muito rápidos, é em todas as áreas. Amorosa, financeira, profissional. Energia de número 2, energia verde. E a justiça, também Arcanjo Maior. Eita que os Arcanjos vieram com tudo aqui, hein? Decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. defenda as suas convicções. Faça o que você sabe que está certo. Decisões justas e imparciais. Olha só, não compra briga de ninguém que você sabe que está errado, não. Tá? Fica na toa. Ainda é melhor se fazer. Faça o que você sabe que é correto. Se for pra ajudar, ajude. Se você tem isso no seu coração e chegam pra você aí situações onde você vai ter que realmente se movimentar pra ajudar, pra auxiliar, faça. Defenda as suas convicções. Não deixe ninguém fazer com que você mude de ideia com algo que você sabe que você está correto, correta. Energia amarela. Energia de número 3 que foi a que eu escolhi. O Cavaleiro de Terra. Hora de se esforçar e terminar as coisas. Eita, lelê. Honre seus compromissos. Um Anjo da Guarda. Aqui está falando de um Anjo da Guarda que pode ser de forma humana te ajudando, te auxiliando ou realmente o Anjo da Guarda. Muito na energia espiritual mesmo. Honra os seus compromissos. Deu sua palavra? Cumpra. Eu sou dessa, eu faço de tudo pra cumprir a minha palavra a todo momento. Honra e se esforça em terminar as coisas. Eu estou assim, com as minhas coisas de dentro de casa, eu estou assim. Amanhã eu faço, essa semana eu faço. sem tempo, né? Então vamos tratar de terminar o que a gente começa e ir até o fim pra depois ter aí a sensação de dever cumprido. Tá bom? Honrar os compromissos sempre. Honrar os compromissos sempre. Porque isso faz muito bem a nossa imagem e traz energia boa pras nossas próprias energias, pra o nosso próprio eu. Meus amores, um beijinho no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.